Oi, meus corações! Olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Achei e Kerem. Espero muito que vocês estejam gostando, né? Eu tô amando esse casal. Só que eu confesso que eu tô achando minha gente que tá enrolando demais. Pra mim já era pra terem assumido que estão apaixonados. Meio que agora que o amor tá despertando, meio que agora que, tipo, não tão sabendo disfarçar que estão apaixonados, mas ainda estão em negação. Então eu acho que, tipo assim, ai, que enrolado. Eu queria que já assumissem e pronto, né? Mas vamos assistir e ver no que isso vai dar. Comenta o que você tá achando e se você acha que tá enrolando muito também. Uh! Olha só como ela tá se achando sofisticada. Deixou o Kerem irritado. Ela lembra muito você quando era mais nova. A falecida mãe dizia que o caráter de uma nora vem da sogra Terra. A Achei parece que tá adorando esse seu. Vai, come. Tá gostoso. Eles que se exibam enquanto trabalham. O marido é o chefe no coração de todos. Acho você uma garota linda, irritante. Cuidado pra não morrer sozinha. Mas lembra do seu amigo, o Gu? Ele gostou de mim. A sua cara aí mostra como você consegue ser infantil. O K, acorda aí. Não dá nem pra levantar. Vem cá. Não faz isso. Você não sabe nadar, não? Eu sei. Deixa eu levar você lá pra borda. Me solta. Tô bem. Tô muito bem. Milhão, eu ir também. Já tá tarde. E aconteceu exatamente o que o Volcã queria. Minha gente, que eles entrassem na piscina. Não quiseram, não aceitaram. Entendeu? Porque eles tão fugindo, sabe? Quanto mais perto ficam, mais deixam claro que eles tão apaixonados. Aí ficam um querendo fugir do outro. Muito obrigado. Quer uma ajuda? Tá bom. Tá bom. Eu fui na sua casa ontem. Tava pensando no meu pai. Que legal. Mas nós somos de mundos bem diferentes. Tentando me fazer de idiota. Tente absolutamente nada. Mas você quer que eu ache que sim. Continua com esse casamento. Depois você vai ter mais um nome na sua lista enorme. Você tá ficando paranoica mesmo, sabia? Arrasar só vai dar a gente em todos os mercados. Não vai ter pra limpar. Tenha um Bairan abençoado, pai. Vou beijar a mão do Sr. Mucin. Porque ele tem sido um pai de verdade pra mim. E eu acho muito bonita a relação do Sr. Mucin com o Axê. Sempre foi assim. Porque a gente vê que o Sr. Mucin, ele tem uma amizade, né? Com o pai da Axê. E tem esse compromisso com a família. Então isso tudo facilitou. Tem uma família, mesmo ela sendo falsa. Meio estranho, sabe? Pra um anel em segredo. Feliz Bairan, pai. Todo mundo. Será que não podemos tomar o café da manhã? Feliz Bairan. Bom dia, meu filhinho. Você tá gerenciando essa campanha direito? O seu feriado deixou o Sr. com um morote. Melhorei a minha performance. Mal acabou de sair da cama e você já tá dando bronca? Já é um homem crescido e casado. Ele nem sabe onde a esposa dele está. E você ainda fala. Bom feriado, querida. Vem. Bom feriado. Esperamos a carne assada ser servida. Ai, minha gente, eu acho o básico quando ela se aproxima e ele fica correndo. Quem é o Kerem, minha gente? Que corre pra cima das mulheres e com a Axê é o contrário, né? Ele corre pra longe porque ele não quer se apaixonar. Visitar o meu pai hoje por causa do Bairan. Você falou que ia comigo lá? Eu acabei indo sozinha. Sei que vai ter ao menos uma pessoa que vai rezar por mim. Só o Sr. morrer primeiro. Que Allah conserve o Sr. sempre aqui conosco. O Sr. Mucin vai viver mais do que eu. Yelda, o que é isso? Papai, é uma salada. Mas eu não posso deixar você comer aquela gordura toda de manhã. Mucin, ficou triste. Mais um ano vai acabar. Ah, você ficou linda, sim. Obrigado. Ficou feriado, bom feriado. Bom feriado. Começar dizendo obrigado, como é que vai a nossa campanha? Eles acabaram de chegar, deixem eles sentarem. Queremos, eu não tô vendo. As fotos que a gente postou ontem bombaram nas redes. Amaram esse casal. Um escândalo ou algo assim? A Aixê e o Kerem ficaram populares. Que lindo o jeito que ele olha pra esposa. Macaquinho tapando os olhos. O melhor, minha gente, é a outra. Morreram de ciúmes de tudo isso, né? O fato de a Aixê querer ter super química. Isso tá nítido. Não tem quem diga que é um casal de mentira. É fã clube, a Iker já fizeram. Eu não gostei, não. Ah, o que que tem, Kerem? Usar o nome dele primeiro. Que diferença faz? O importante é que gostem da gente. Kerem e a Aixê vão se beijar. Seria uma coisa inapropriada. Isso é uma invasão de privacidade, né? Aqui, você fica tímida quando o assunto é beijar. Assunto discutido e encerrado. Enquanto tudo bem. Mas eu acho que não vai ter saída. Quem usa o Sam pra gente? Ai, alá. Obrigada por tudo. Isso é letra de mulher. Isso é letra de mulher. Essa história de beijo tá começando a me incomodar. O houve com aquele monstro que não me deixava em paz. Gosta do seu trabalho, seja profissional. Mas não vai ter beijo coisa nenhuma. Porque aí já é pedido demais. Tô doido pra beijar você. O teoria... Quer dizer, você acreditar que eu tô me apaixonando. Coisas não poderiam ser você oprimindo. Se eu tivesse mil corações, eu não daria nenhum pra você. O pior é que ela só tem um coração. E ela já deu pro Kerem. E isso já tá líquido. O problema é que eles ficam negando. Minha gente, eu quero ver até quando vai ser essa negação. Ah! Ah! Estão esperando a gente lá no clube. Andem, levantem, levantem. Chega de ouvir essa ladainha. Vamos pro seu precioso clube. Por que estão sentados? Ai, tinha que vir alguém. Feliz Bairan. Feliz Bairan. Feriado. Feriado. Obrigado, querido. Que é pra você. Vamos. Eu ia visitar você. Eu, hein? Kanan! Eu ficava com os meus irmãos visitando as pessoas. É, o feriado não é como costumava ser. Falando nisso, a minha mãe mandou lembrança. Que ela abençoe e que ela não se canse. É um lance do emprego pra mim. Agora não é a hora, mas se eu tiver alguma coisa na sua empresa... Só faltava essa. O feriado vai bem cedinho na empresa. O senhor tá contratando uma pessoa bem respeitada. Eu quero ficar com o tio Kerem. E é Bairan e eles têm os compromissos dele. Eu te acompanho. Geraldo, vai com eles. Leva eles. Tá bom? Gente, esse irmão da Che, eu vou te dizer, o outro tem o espírito da raiva, né? Entendeu? Mas pelo menos dá pra perceber que é honesto. Agora esse aí... Não, esse aí faz tudo por dinheiro. Oi, que te deu aquele tésbico? Olha, eu esqueci uma coisa. Nada vai desviar minha atenção. O Kerem e a Ixê quase terminaram. Sametha, por que você não me falou antes? Nós fomos à casa dela com balões. Perfeito. Cadê o sorriso, gente? Foi, quer que eu parei de respirar? De respirar por uns dois minutos, tá me irritando. Quer dizer que eu não posso respirar? Gente, por que vocês estão brigando? Não é tanto mais. Como assim? Não exagera. É porque ele sempre fica irritadinho. Ela gosta de me culpar por tudo que acontece. Podem fazer o que vocês quiserem, então. Escuta, irmão. Acho que eu exagerei um pouquinho, tá? Normalmente você ia até rir dessa situação. Essa mulher afetou toda a química do meu cor, cara. Opa. Ele assume que a Ixê desestrutura a ele, mas eu admito que está apaixonado por ela. Os nossos planos mudaram. Lembra que meu pai deu o prazo de seis meses? Diminuiu o prazo porque eu me comportei. Um mês e meio. Um mês. Fica escondido ouvindo as minhas conversas. Porque se é boa, eu voltei pra pegar. Você mentiu. Você perguntou. Não perguntei nada. Tá se explicando o porquê. Esse plano tá dando certo e agora você já sabe. Cuidado, sai. Querendo. Vamos lá, vamos lá. Em meia hora. Uma hora no máximo. Não esquece de sorrir e seja gentil com a minha família. É isso aí? O que foi? É que as pessoas estão perguntando. Quem tá tirando essas fotos do mundo pensa nos próprios interesses. Você não vai dar um dinheiro? É, é claro. Ganhou o seu. Bom dia! Bom dia! Não, minha gente, que era ainda aparecendo o prefeito. Entrando foto, dando dinheiro pras crianças, tudo isso nesse nível, né? Tá fazendo, de fato, uma imagem do homem perfeito na internet. Oi, irmão. Todo mundo aqui, eu senti mais saudade foi do Quirem. A gente teve um comandante excelente. Aixê, dá na boca dele. Eu vou tirar umas fotos. Olha, come um charutinho. Os veganos podem comer carne. Eu tô errado. Você tá parado aí? Vem, come. Queremos, queremos, queremos. Queremos deu dinheiro pros outros. Eu quero. Obrigado. Aqui. Floreto. Floreto. Meu irmão achou que é dinheiro demais. O menino é rápido. Vê se ele correu contra o filho do barbeiro. O Quirem não gosta dessas histórias de bairro pobre. Se vocês puderem aproximar comida um pouquinho, vai ser ótimo. Tá só aumentando o número de seguidores. Mais de 300 mil. Deviam ficar um pouco mais, querido. Bem-vindo, boa tarde. Olha só, nosso cunhado. Iamos passear no bairro e resolvemos fazer essa visita. Licença, a gente pode tirar umas fotos? Volcão não é certo. Você leva jeito, que benção. Volve pra mãe dela, por favor. A bebê já tá chorando, nós temos que ir, mas olha, feliz bairro. Voltem logo, tá? Tchau. O Volcão viajou de tudo. Ele arrumou a proposta de uma fonte. Você tá entendendo? Ele tá o marketing puro aí do Quirem. O Quirem que aguenta. Porque enquanto o Quirem quer ser a fachada cheia, ele coloca o Quirem pra se aproximar. Acelerava, mas aí ele ficava me enganando. Ele parava e corria. 200 liras é muito dinheiro pra uma criança só. Mas a gente já tava de sair. Me dá um pouquinho de carne? Maravilha. O projeto tá incrível. De que a gente postou as fotos? A gente recebeu muitos comentários elogiando. Analisar os perfis dos nossos novos seguidores. 90% das pessoas orgânicas. 90% dos perfis são de pessoas reais. O Clube Aikê tá se organizando. Gostando a hashtag Quirem Beija Aixi. Vem cá, Quirem. Você não vai falar nada. A gente não vai expor a nossa intimidade. Hoje eles querem um beijo e amanhã vai saber o quê? Claro que eu beijo a minha esposa. Acho que vocês dois estão certos. E criamos o casal perfeito de conto de fada. Nós não vamos aceitar isso. Vamos prejudicar a campanha. A gente não tem esse direito? Eu fiz o melhor que eu pude. Foi mal, hein? Ela concordando. E a gente morrendo de medo do beijo acontecer. E confirmar a certeza de que estão apaixonados. Não acredito. Boa noite. O senhor pode vir até a cozinha um minutinho, por gentileza? Grossa. Tomar o café em paz. Eu fiz com tanto carinho. Cheiro é esse. Pode sentar. Eu trouxe de casa pro senhor. A delícia. Vem cá. Senta aí, senta. Bom apetite, senhor mocinho. Tudo bem com o Kerem? Tá tudo em paz? Às vezes parece que eu não sei quem ele é de verdade. Por exemplo, ele é muito simpático. No fundo, é uma caixa fechada. Fazer uma visita pra um parente. Ele tinha uns 15 anos. Consigo imaginar ele mais novo. O nome do parente era Errã. Mas ele tinha um apelido. Pepino Errã. Ele fazia um... Kerem foi na frente e disse... Um dia, senhor Pepino Errã. Ora, um arrepio percorreu minha espinha. Roxo de raiva. Ele não podia falar nada. Dite na soberba dele. O filho também tem suas fragilidades. Esse lado dele eu não conheço. Ele tá ansioso. Você atrapalha todinho. Pepino Errã. A senhora Jada ligou e disse que estão esperando o senhor na empresa. Eu vou me trocar e eu já volto. Só um minuto. De jeito, eu vou acabar engordando. Acontece mesmo de essa história pra você entender que eu fiquei voando. Ele tá dizendo o seguinte. Que esse homem tem esse apelido. E ele não gostava do apelido que o povo tem dado pra ele. E não era pro Kerem falar esse apelido dele. Mas o Kerem, genuinamente, acabou chamando ele pelo apelido que ele não gosta. Senhor Pepino. Chegou até aqui sem beijo nenhum. Fiquem sentados. Sentem, sentem. Estamos com cerca de 900 mil seguidores. Precisamos passar aquele infarto. Empatados, tecnicamente. Temos uma ideia pra passar ele. Seguidores pediram uma coisa. O que é? Não vamos desperdiçar o tempo do senhor Mussin. Falar com o senhor Mussin sobre os detalhes. Mas do que vocês estão falando, afinal? Nossos seguidores pediram pro Kerem beijar a Aichi. Era só isso? Precisamos colocar os seguidores no lugar dele. É inapropriado mesmo. É errado. O conto acabou de começar. Os seguidores passam tempo com a gente. O que eles querem? Um beijo inocente. E vão receber o que eles querem. Parabéns. Eu só fiz o meu trabalho. A gente conversou sobre isso. Me ajuda, Kerem. Agora já é tarde demais. Eu acho que o senhor Mussin tomou a decisão certa. Que seja. Gente, até porque são casados. O beijo inocente e o que que tem? O que é que tem, né? Não tem lógica, né? Aquela lá só tava concordando de não fazer esse beijinho porque tá com ciúmes do Kerem. Mas a gente sabe que o senhor Mussin tá certo. O beijo precisa acontecer. A gente não devia ter entrado nessa. Foi porque achou que eu tava apaixonado por você. É só um beijinho. Normal pra você, que já beijou um monte de mulher. Mas eu não. Ah, vai ser o seu primeiro beijo. Tô insensata em não beijar aquele imbecil do Berk. Por que a gente tá discutindo a minha vida pessoal? Olha, eu tive uma ideia. Fica de pé. Tem que ensaiar. Se a gente ensaiar direitinho, eu te abracei e vou te inclinar devagarinho. Desse jeito? Se colocar a minha mão aqui é assim? Eu acho que a minha pressão baixou quando eu me inclinei. Então tá combinado, seu irmão. Combinado. Muita responsabilidade. É o primeiro beijo dela, então eu entendo. Por que você tá tão nervoso? Ela pode ficar desconfortável. Preparando tudo lá, a gente já tá indo. Quer ensaiar mais uma vez? Não precisa. Tem certeza? Eu tenho. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que você tá achando. Será que na próxima parte, nesse beijo, acontece ou não acontece? Eu já estou torcendo pra acontecer. Eu tô achando que tá enrolando demais esse casal. Quero ver quando vão assumir que estão apaixonados. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.